Nas últimas entrevistas, as últimas vezes que a gente conversou, você acertou, vamos dizer assim, que você fala que não é uma previsão, mas foi um acerto. Pela leitura que você faz da política brasileira, enfim, acertou que a Dilma ia passar pelo processo de impeachment, que o Eduardo Cunha ia ser preso, enfim, depois que o Temer, tudo que ia acontecer com o Temer, tudo isso você apontou. E a gente está num momento agora, e que tem um debate nacional em torno da CPI da Covid. Eu queria usar essa sua leitura, queria que você usasse essa leitura, a gente está com pouco tempo agora, mas eu queria saber, essa CPI da Covid, ela vai dar em quê? Infelizmente, eu quero muito morder a língua nessa minha previsão, porque depende muito também da pressão que nós fizermos. E eu vou estar engajado nessa pressão, convido todo mundo a engajar nessa pressão. Então, tem um idiota cearense que enche a gente de vergonha nessa CPI, a gente pode pressioná-lo para que ele, pelo menos, tenha medo de falar tanta besteira, tanta coisa, que virou o maior puxa-saco do Bolsonaro, traindo o voto do povo do Ceará, que deu uma grande derrota ao Bolsonaro aqui. A gente pode ajudar, mas veja, eu não posso acreditar que uma CPI composta como essa vai dar em alguma coisa realmente séria no Brasil. Eu acho o seguinte, durante o processo dela, a televisão vai acompanhar e o povo vai vendo. Então, vai ficar muito flagrante que o Bolsonaro é o responsável pelo excesso de mortes que acontecem no Brasil, porque ele será claramente, ficará muito claro que ele atrapalhou a velocidade com que o Brasil devia ter procurado vacinas, e isso é responsável por dois terços das mortes, o atraso nas vacinas. O Bolsonaro prescreveu remédio, não vai dar para esconder, prescreveu remédios que tem, aliás, outras cearense enchendo a gente de vergonha lá, acabou de confessar para o Ministério Público Federal que fizeram a propaganda em Manaus de remédios que não tem retaguarda científica. Isso tudo vai ajudar o povo brasileiro, especialmente a parte que não está apaixonada, que quer olhar as coisas com inteligência e não com um negócio de babaquice, de paixão e ódio, que isso não bota ninguém para frente. Portanto, ela é muito importante, a gente tem que fazer a toda a pressão do mundo. Agora, dá para um cara como eu, conhecido há 40 anos na luta do povo brasileiro, acreditar que o Brasil vai ser moralizado por um relator chamado Renan Calheiros? Dá para eu acreditar que uma maioria de uma CPI, que eu conheço todas, quase todos respondem por processos, que no limite eles não vão negociar a impunidade ou microacertos nos seus respectivos estados em direção, um chantagear o Bolsonaro, e o Bolsonaro, frouxo e covarde como sempre foi, não vai ceder, não vai comprar? Vai. Então, não é provável que deem muita coisa. Vamos supor que eu morro da língua e que saia um relatório fiel com a realidade. Nesse caso, esse relatório vai para onde? Vai para a Procuradoria Geral da República. O que acontece hoje no Brasil? O Bolsonaro escolheu uma pessoa que a gente acreditava que podia ter um mínimo de compostura, embora a gente tenha que respeitar institucionalmente, mas virou um acobertador geral das bandalheiras do Bolsonaro e da quadrilha familiar e da equipe do Bolsonaro. Então, virou ali um instrumento de proteção da corrupção generalizada do Bolsonaro. Todas essas notícias que eu dei aqui são notícias crime. Qualquer Procuradoria da República tinha a obrigação de abrir um procedimento investigador, investigativo, me chamar, chamar as partes, investigar e mandar arquivar, dizendo que o Bolsonaro é inocente. Mas não, simplesmente faz de conta que não houve, recebe as notícias crime que eu encaminho, via o Supremo Tribunal Federal e manda para o arquivo, ou senta em cima, não faz nada. Portanto, o que é que tu vai dar à CPI? Percebe? Vai dar em pizza. Agora, Ciro, a gente tem hoje um país polarizado, com ódio, tem aquele pessoal que odeia o Bolsonaro, o pessoal que odeia o PT, e aí se agarra no Bolsonaro porque odeia o PT. Enfim, aquela confusão que foi o que levou o Bolsonaro a vencer a eleição na eleição anterior. E você fala de plano nacional de desenvolvimento. Em um ambiente em que existe ódio, e em um ambiente também em que existe o que sempre houve, na verdade, a vaidade dos próprios atores políticos que estão ali. Todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo quer ser o que fez o plano de salvação. É como chamar essas outras pessoas para participar e quebrar essa vaidade, fazer com que essas pessoas entendam que é um plano que pode ser conversado, que pode ser trabalhado, e que é uma saída para acontecer. Olha, Késio, o Brasil nunca precisou tanto do seu povo quanto está precisando agora. E a explicação simples é essa que você, de forma muito brilhante e concisa, colocou. Nós temos o pior crise da história, os números são absolutamente terríveis. Por qualquer ângulo que você queira considerar, é o pior momento da história brasileira. Só do ponto de vista do povo trabalhador, eu já dei os números de desemprego aberto, de desalento, de informalidade, pela primeira vez na história, é a maioria do povo. A renda média do povo está despencando. O símbolo mais cruel disso é que o valor de compra do salário mínimo, vis-à-vis da cesta básica, é o menor poder de compra dos últimos 15 anos. E a carestia está de volta, no lado dos brasileiros. Você imagina um cidadão pagar R$ 100,00 quase, num botijão de gás? É um negócio absolutamente inimaginável, numa situação como essa. Só do ponto de vista empresarial, o que está acontecendo? Da Dilma para cá, nós fechamos quase 300 mil pontos de comércio, antes da pandemia. Antes da pandemia. A indústria brasileira é a maior destruição do mundo capitalista. Já tem uma tese coreana mostrando o desmonte da indústria nacional brasileira por esse conjunto de maluquices que foi, inclusive, dourada a pílula com discurseira de esquerdismo, da boca para fora, e que, na verdade, fez o serviço sujo dos interesses do rentismo. Eu estou com os números todos aí para publicar. Eu vou fazer esse debate com muita contundência e clareza para que o povo brasileiro tenha as ferramentas para se vacinar. E, sob o ponto de vista do governo, não há precedente. Esqueça a conversa mole, que vive entupindo as grandes mídias do Brasil, e olhe para trás, 12 meses, o buraco na conta do governo brasileiro é cinco vezes o maior da história. São 900 bilhões de reais, quase um trilhão com T de tapioca, o buraco, o déficit entre o que o governo arrecadou e o que o governo aplicou nesses últimos 12 meses. Isso tudo vai para a dívida. Pela primeira vez na história, a dívida brasileira está mirando 100% do PIB. E quando a dívida cresce demais, a gente sabe, o povo sabe isso com a agiota e tal, ela em curto prazo encarece o preço, que é o juro. Então, nós estamos agora fechando uma oportunidade, numa hora de paralisia econômica, o governo está subindo a taxa de juros com pancadas de quase 1% por 45 dias. Olhe, é um desmantê-lo para todo lado que você olhe em cima de um luto que vai atingir 500 mil brasileiros, meio milhão de pessoas em 45 dias. Com um presidente incompetente, uma equipe trágica, negando as evidências tanto do desastre econômico, quanto especialmente do desastre sanitário e do desastre social do país. Isso daqui pede, suplica, roga que nós façamos um debate franco, sincero, quanto possível respeitoso, para que a gente possa, ao cabo do debate, nos dar as mãos, porque o ambiente de terra arrasada que o próximo presidente do Brasil vai pegar, perde muita capacidade de dialogar entre os diferentes. infelizmente, a vida real é como ela é. E hoje você tem o seguinte, aquilo que você falou, o Bolsonaro tenta compensar a tragédia de um governo desastrado, genocida, assassino, com mistificação, contra as falhas graves do PT. E o PT nega as falhas graves e tenta mistificar a sociedade brasileira com uma oferta de uma volta a um passado idílico, generoso, que é mentira, sabe? É mentira. Houve coisas boas, houve coisas boas. Mas vamos voltar lá para o Fernando Henrique, no primeiro mandato, também houve coisas boas, que é esse ciclo de expansão do consumo, logo seguido por uma quebra. E isso é o que nós precisamos discutir. O que está acontecendo com o Brasil? Vamos nos fazer uma pergunta. Quem é fanático é fanático? Não adianta nada a gente falar. Mas vamos fazer para a esmagadora maioria que não é fanático. Vamos fazer uma pergunta. Existiria o Bolsonaro se não fosse as contradições irrespondíveis do PT, do lulopetismo? Seja soponista da economia. A Dilma derrubou a economia brasileira 7%. Sabe quando aconteceu isso na história do Brasil? Nunca. Isto aconteceu na mão do PT. Caiu a economia em dois anos? 7%. Isso significa que o desemprego papocou de 4 para 11 milhões de pessoas. O Brasil era a 6ª economia do mundo, despencou para a 9ª economia do mundo. Sabe? E o pau que bate em Francisco bate em Chico. Então, se você tem problemas internacionais, vale para todo mundo. O Brasil é que está se empobrecendo a partir de um mesmo modelo. Eles ficam furibundos comigo, os fanáticos. Mas, por favor, qual é o modelo? Fernando Henrique, em 99, criou um modelo que diz assim. A economia vai ser administrada com base no tripé macroeconômico. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Isto, quando entrou em vigor, desenvolvimento passou a ser um subproduto, se possível. E a gente está vendo que não tem desenvolvimento nenhum do país. Não é possível. Qual foi o modelo de economia política do lulopetismo? Rigorosamente o mesmo. Aí alega que teve um golpe. Qual foi o modelo de economia política do Michel Temer, que assumiu com o golpe? O mesmo. Qual foi o modelo econômico do Guedes barra Bolsonaro? O mesmo. Compreende? Aí você olha assim. O comércio está perdendo como nunca perdeu. A indústria brasileira, com o câmbio extremamente competitivo, tem a pior exportação dos últimos 47 anos. Qualquer número que você queira considerar, vai revelar o que eu estou dizendo. A indústria brasileira... A Ford estava há quase 50 anos no Brasil e foi-se embora. A Sony estava há quase 50 anos no Brasil e foi-se embora. A capacidade instalada, ociosa, da indústria brasileira ou multinacional localizada no Brasil é quase 30%. Há 10 anos. Ele tem capacidade de produzir mil geladeiras, só estou produzindo 700. Quem é que vai investir para abrir uma fábrica nova de geladeiras se as fábricas que tem não dão conta de vender, se não 70% da capacidade que tem? E aí você tem tudo isso, e do lado do lulopetismo e do bolsonarismo, não é só esculhambação um no outro, esculhambação um no outro. Eu vou tentar dizer para o povo, olha, fígado, ódio, amores, febris, paixões febris, ainda que sejam o melhor sentimento, coração, também não são bons conselheiros em política. Na política a gente tem que tentar forçar a mão para que a inteligência do povo seja iluminada pela compreensão da raiz dos problemas e em vez de a gente acreditar em Papai Noel e Salvador da Pátria, a gente tem que exigir a solução dos problemas. Eu digo a você, definitivamente a solução para o desastre do presente trágico, boçal, assassino do Bolsonaro, não é uma volta ao passado, sabe, de um lulopetismo que não se recicla, não se renova, sabe, acabou de fazer uma caminhada em Brasília, que eu não vou comentar, francamente, se aquilo ali for a solução para o futuro do país, eu estou fora. Ciro, tem uma pergunta aqui do deputado Sérgio Aguiar que trata justamente dessa questão, dos pilares de um eventual governo seu. Ouvindo você falar aí, todo esse relato, a gente fica relembrando as coisas que vão acontecendo e parece muito que essa pandemia, na verdade, com números tão trágicos, ela está mais ajudando o governo Bolsonaro do que prejudicando, porque está encobrindo todos esses 14 milhões de desempregados, enfim, toda a crise econômica que a gente já via enfrentando com ele, a gente via os números aumentando, e hoje a gente só fala na questão da pandemia, que é uma tragédia, não tem outro nome, mas, enfim, dentro desse debate, a gente tem a participação do deputado Sérgio Aguiar que quer fazer também uma pergunta. Vamos ouvir. Em 2022, nós teremos novo pleito presidencial. Uma polarização entre a direita e a esquerda é o que muitos falam. Entretanto, eu acredito no potencial que você, Ciro, tem pela experiência política, por toda a vivência e conteúdo de saber fazer com que as administrações públicas sejam elas voltadas para o interesse maior. Quais serão os pilares de um governo Ciro Gomes para o Brasil? Bom, primeiro, um forte abraço a esse grande amigo, querido companheiro, já de três gerações. Eu era amigo do avô, grande cearense Morila Aguiar, sou muito amigo do pai, Chico Aguiar, que me sucedeu como... foi líder do meu governo, me sucedeu como governador, quando eu tive que sair para administrar lá o Plano Real, e agora o Serginho, que é uma liderança que eu tenho muito carinho e muito respeito. Veja, aquilo que eu estou indicando é o que eu pretendo fazer se eu tiver a honra de servir a essa grande nação como seu presidente. Eu vou propor um país ideal e vou dizer o prazo para chegar lá. E esse país ideal, eu estou mais ou menos comparando com a Espanha. Então vamos lá, o Brasil hoje tem uma renda per capita de X, a Espanha tem uma renda per capita de 3X. Então eu vou dizer que a renda per capita do Brasil, em 30 anos, vai evoluir de X para 3X. Aí eu digo, a saúde pública. Então você tem médico por habitante, você tem especialidades médicas, UTIs, anestesistas, pediatras que estão em falta na vida brasileira. Então qual é o padrão da Espanha? Nós vamos chegar a... Matrícula, a Colômbia tem 42% dos garotos de 18 a 25 anos com acesso à universidade. O Brasil só tem 18. E assim mesmo através de um expediente, que é o puro exemplo do que eu quero dizer. O FIES. O FIES, todo mundo achou a coisa muito boa. Ok, é uma coisa muito boa. Mas o que é o FIES? É o dinheiro que passa do governo para o bolso do empresário, da educação privada, e no caminho fica um estudante endividado e inadimplente. Hoje sabe quantos são? 6 milhões de garotos brasileiros estão humilhados com o nome no SPC no começo da vida, porque não dão conta de pagar o FIES. Isso é muito claramente o que a gente precisa mudar no Brasil. Porque aqui é o seguinte, você faz alguma coisa pelos pobres, mas no fim vai bater no bolso do rico. O sistema tributário brasileiro, aí eu vou dizer de onde vem o dinheiro para pagar essa conta. É a única proposta que assume com clareza. E isso me custa desgastes. Então, vamos lá. O imposto sobre lucros e dividendos empresariais é cobrado no mundo inteiro. E agora, com as consequências da pandemia, o mundo inteiro aumentou esse tributo, porque ele é um tributo que não ofende as empresas. Ele só cobra em cima do dinheiro que foi tirado da empresa para o bolso da pessoa física do dono das ações dos lucros e dividendos. Pois bem, no Brasil é o único país do mundo que não cobra. Eu cobrava quando era ministro da Fazenda. Perceba a diferença entre você ser progressista de verdade em comparação a quem engana a população que é progressista? O Fernando Henrique revoga o imposto sobre lucros e dividendos empresariais, deixa o Brasil sendo o único país do mundo que não cobra. O lulopetismo ganha quatro eleições e não cobra também. Então, nos Estados Unidos, um país capitalista, nós temos que o imposto sobre heranças, as grandes heranças, acima de 10 milhões, etc., pagam 29% de alíquota. 29%. Sabe quanto é no Brasil, Kézia? 4%. O imposto territorial rural dessa imensa fazenda chamada Brasil, que recolhe o imposto territorial rural, é menos do que o IPTU que a cidade de São Paulo recada. Você está percebendo o traço em comum? Você tem a alíquota do imposto de renda, um cidadão que ganha R$ 2.050,00 de salário, morre com 15% de imposto de renda na fonte, no Brasil. E o cara que ganha R$ 1.000.000,00 pode pagar só 15% também, porque foge para a pessoa jurídica. E eu estou falando isso com todas as S&Rs e toda a clareza. Isso não foi o Bolsonaro que fez, o Bolsonaro está mantendo. Isto foi feito ao longo dos últimos 25, 30 anos. Ou seja, você pega a migalha, distribui para o povo mais pobre e pega a substância do banquete e confina na mão de meia dúzia. Neste país, nesse momento que nós estamos conversando, cinco pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, concentram a fortuna, a renda que possui os 100 milhões de brasileiros mais pobres. E se não for o Bolsonaro que fez, o Bolsonaro está agravando isso. Isso quem fez foram os últimos 30, 40 anos de equívoco, para ficar numa palavra moderada, de deserção, de traição ao interesse nacional do povo brasileiro. E é isso que eu vou mudar. Então, os pilares basicamente são planejamento, haverá um projeto nacional de desenvolvimento, cada brasileiro, cada grupo de interesse vai ser chamado a reconhecer o seu lugar. Eu vou dizer quais são as metas desse projeto, quais são os prazos, qual é a divisão de tarefa, quem faz o que, em que prazo, quais são os prêmios, qual é a supervisão, quais são as avaliações, os controles e punições, e vou dizer de onde vem o dinheiro para pagar cada uma das metas e etapas da execução desse projeto. Isso é o que eu quero dar para o Brasil. que eu quero dar para o Brasil. eu quero dar para o Brasil. que eu quero dar para o Brasil. E aí,